D. Antônio Carlos, agora Bispo da Diocese de Caicó, está aqui conosco. Vou dar uma palavra para a nossa TV Curtição. Ele que quando chegou até a nossa cidade já deu as boas-vindas a todos os telespectadores da nossa TV Curtição. Estamos aqui então falando com D. Antônio Carlos, agora eleito Bispo e já empoçado. Seja bem-vindo, D. Antônio Carlos, a Caicó. E agora nosso Bispo Caicó te recebe de braços abertos. Muito obrigado. Primeiramente eu quero agradecer que vocês fizeram a cobertura. Muitas pessoas do Sudeste que não puderam estar aqui, com certeza estão acompanhando pelo site de vocês. E agora dizer, é hora de começar a trabalhar, é hora de começar a caminhar. Conte comigo, eu conto com vocês. A Juventude inclusive fez uma linda apresentação durante essas boas-vindas ao D. Antônio Carlos. E ela espera uma resposta da igreja, para que eles possam frequentar mais, possam estar mais ativos na igreja católica. O que é que os jovens podem então esperar do D. Antônio Carlos aqui na paróquia de Caicó? Eu acho que pode esperar de mim aquilo que tem que esperar da igreja. Uma igreja de portas abertas. Acolhendo o jovem do jeito que ele é. E ajudando o jovem também a acolher aqueles que já estão. Porque uma das dificuldades que nós temos dentro da igreja é que, se por um lado os mais idosos têm dificuldade de acolher o jovem. Conflito de gerações, de acolher o jovem. O jovem também tem hora de ter dificuldade de entender o jeito dos idosos. Eu acho que a igreja tem que ser portas abertas para todos. Então, que os jovens se sintam acolhidos. E eu quero pedir que os jovens cheguem de coração aberto. Também para acolher aqueles que já estão, aqueles que têm uma história. Que juntos, cada um tem sua contribuição para dar. Uma das frases mais marcantes da noite foi quando o senhor se referiu que a igreja não deve ser tratada como time de futebol. Como torcida de futebol. E que as igrejas em si, todas as religiões, devem se unir. Essa mensagem deve ser reforçada dia após dia em cada igreja, em cada religião, não é mesmo? Sim. Na próxima semana, semana que antecede PT Costas, a Igreja do Brasil celebra a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. E é o momento da gente rezar pelos irmãos que são cristãos de outras iluminações, para dizer, apesar das nossas diferenças, tem algo que é maior. Se cremos no mesmo Deus, se acreditamos no amor de Deus, não é possível que a gente viva tanto conflito. É preciso estabelecer entre nós diálogo, tolerância e respeito. Para finalizar, muita gente querendo falar com o Dom Antônio Carlos, muita gente está falando sobre o nome da sua irmã, Maristela, que está presente aqui nesta noite, e seu pai. O nome do novo bispo de Alcese de Caicó ficará Dom Antônio Carlos ou Dom Maristelo? Tem que ser do jeito que o povo vai chamar. Mas acredito que como minha nomeação saiu com o nome de Antônio Carlos, eu acredito que vai ser Antônio Carlos. Mas não sou eu que escolho o nome, é o povo que me chama pelo nome. Se me chamarem de Maristela, eu atendo. Se me chamarem de Antônio Carlos, eu também vou atender. Obrigada pela sua entrevista, parabéns e contem conosco pela divulgação da palavra.